por aí, Felipe. E eu não duvido, eu não duvido, os otimistas estão falando em 150 dólares o petróleo. Nós temos um grupo de discussão, semana passada eu falei em 122 dólares, o pessoal está brincando, hoje já está 121,70. Os otimistas estão falando em 150, porque os pessimistas, gente, estão falando em 250 dólares o barril do petróleo. É duas vezes o valor que nós estamos pagando hoje. Ou seja, se isso acontecer, compra um sapato de sola super, hiper, mega, grosso e pode cancelar a tua academia, porque vai andar a pé pra caramba. Essa é a realidade que a gente... Mas é, Felipe, professor, essa é a realidade que nós estamos começando a enfrentar. O mercado não faz milagre. E é uma realidade que o Brasil não precisaria estar passando se o Brasil tivesse uma política de petróleo voltada para o abastecimento interno, para a autossuficiência interna, que nós não temos hoje. Eu vou passar para o professor, mas, gente, isso é o que estão falando por aí. Já tem gente... Isso não é site conspiracionista, não. Veio da Reuters. O pessoal está falando, 250 dólares do petróleo pode ser o novo normal. E tem gente aí, mais exaltado, falando em 250 dólares. E quem está forçando essa situação toda são os mesmos países que levaram o mundo a uma hecatombe em 1914 e que levaram em 1939. A boa e velha e dita por ela mesmo, civilizada a Europa. Que, para mim, civilizada não tem nada. Não tem nada.